Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, vamos tirar a galera da dúvida Vamos mostrar para vocês se varetas iônicas realmente acham algum objeto Vamos lá, com detector, pinpointer e varetas iônicas Vamos mostrar para vocês se isso aqui realmente acha alguma coisa ou não Como que eu vou fazer isso? Essa prova é séria e é uma prova galera para quem acredita mesmo no que está fazendo Primeiro porque eu vou fazer um vídeo o seguinte Quando você coloca, deixa eu deixar bem claro para vocês Exemplo, eu coloco essa latinha, exemplo, isso aqui tem como exemplo Eu coloco essa latinha ali e aí eu vou passar com as varetas iônicas por cima Vamos lá, vamos ver Eu vou dizer assim, se essas varetas iônicas encruisarem em cima da latinha uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes Vocês podem acreditar que funciona, tá? Aí eu passo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tá? Ela encruzou, realmente ela encruzou, tá? Porque a latinha está ali, ela encruzou Só que eu estou enxergando a latinha Mas se eu fazer um vídeo diferente Não tenho nenhum objeto enterrado no gramado, nem conheço o lugar, digamos assim, tá? Aí eu vou passar com as varetas iônicas Se ela encruzar uma vez, eu vou testar se encruzar outra vez Se ela encruzar duas vezes, três vezes, quatro vezes, aí eu venho e passo o quê? O pinpointer Se o pinpointer achar É porque tem alguma coisa enterrada e que as varetas iônicas funcionou Naquele lugar que as varetas iônicas encruzam duas, três, quatro, cinco vezes Eu faço um círculo de um metro, digamos assim, de volta, oitenta centímetros E vou passar ali o pinpointer Se o pinpointer achar, é alguma coisa rasa Então funcionou as varetas iônicas Você sai da dúvida, né? Se elas não acharem, eu vou passar o detector MD5008 ou o golfin de 66 Se um deles achar, então confirmado que tem o objeto ali E que elas funcionam, tá? Agora, quando eu passo as varetas iônicas em cima do objeto que eu estou enxergando E você está enxergando Você sabe que você pode até acreditar Mas você vai ter uma dúvida Sabe que o cara não fez isso por gosto? Por prazer de enganar a gente Será que nem a mão dele que tem essa arte? Então vou fazer o seguinte Eu vou passar as varetas iônicas Por aí Por aí pelo gramado Se elas encruzarem uma vez Ou duas ou três Aí eu venho e pego o pinpointer E vou passar lá pra ver se eles vão achar alguma coisa no lugar Beleza? Então tá, eu vou caminhar com as varetas iônicas Esperando que elas realmente localizem Certo? Se elas localizarem Vocês também vão acreditar Que o negócio funcionou Tudo bem? Vamos lá Vou caminhar aqui nessa direção com elas Se elas acharem É um objeto enterrado Porque eu não coloquei nada aí E vocês podem ver A grama é natural Não é uma coisa que foi mudado Ó Ó Ó Ó Ó Onde é que elas encruzaram? Exatamente aqui Eu vou deixar um pedaço de tijolo aqui E vamos ver se elas vão encruzar de volta Eu vou vir de outro lado agora E vou passar novamente ali com as varetas iônicas Vamos ver se elas vão encruzar lá de novo Eu vou passar lá por cima daquele tijolo Que eu botei agora Porque elas encruzaram Eu fiz aquilo com uma marca Se realmente encruzar naquele lugar O que que eu vou fazer? Eu vou colocar Vou passar o pinpointer Se o pinpointer confirmar Beleza Se não confirmar eu passo o detector que vai mais fundo Ó O tijolo tá aí Elas estão encruzando em cima do tijolo Cruzaram no mesmo lugar Duas vezes é suficiente? Tá Se duas vezes é suficiente Então tá bom Vamos passar o pinpointer Pra ver se o pinpointer confirma Se ali tem alguma coisa Pelo menos uns 80 centímetros em volta Tá pessoal 40 para cada lado Vamos ver aqui Vou tirar o tijolo Vou deixar as varetas lá do lado Porque elas são metais E o pinpointer O tijolo tava aqui Vamos ver se por aqui vai achar alguma coisa Eu tenho 80 centímetros em volta Pra procurar Apesar de que o pinpointer Não vai muito fundo Tá Ele vai até uns 20 Opa Achei Então quer dizer Não, não achei não Era outra coisa que apitou aqui Era o negocinho da Da fivelinha do pinpointer Bom, então aqui Parece que as varetas eônicas mentiram Essa vez Eu tenho que Circular aqui 80 centímetros em volta Se não apitar É porque não tem nada Ó Tá apitando aqui mesmo Esse pentinho aqui assim Tá Agora O que que eu vou fazer Pode ser uma coisa Meia funda Por isso Não tá apitando Aqui ó O pinpointer Não vai muito fundo Agora eu vou pegar É Não tem nada Pro pinpointer Aqui pessoal Se tivesse O pinpointer Já tinha achado O pinpointer Não achou nada aqui Então o que que eu Tá Opa Achou 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 sim Tá O pinpointer Achou aqui E eu vi o que que é E aqui ó Que isso Tá pessoal Confirmado então A marcação Das varetas iônicas Mas agora Isso não basta Pra nós Nós queremos saber Melhor Se as varetas iônicas Funcionam Então vamos pegar Elas de novo E vamos fazer Vamos pra cá Fazer outra marcação Vamos ver se tem Alguma coisa Pra esse lado aqui Tá Encosta no chão Despolariza O aparelho E daí segue Vamos ver se as varetas iônicas Vão marcar mais Alguma coisa Pra cá Caminhando Elas tem que marcar Em X E cruzar Uma em cima Da outra Até agora Nada Opa Estão querendo Por aqui Estão querendo Dizer que é aqui Exatamente Elas não eram Ó Elas marcaram Aqui assim Aqui tem uma espécie De um buraco Do lado Mas elas marcaram Por aqui Então eu tenho Essa volta aqui Uns 80 cm de volta Mas eu vou passar Outra vez Porque eu não confio Numa vez só Temos que passar As varetas Pessoal Sempre mais que uma vez Pra ter certeza Senão você vai ficar Cavando à toa Em lugar que não tem nada Então Passe varetas iônicas Só não esqueça Você pode estar achando Ouro Pode estar achando pedra Não se sabe o que Pra saber se é metal Ou é pedra Passa o rastreador Porque o rastreador Não localiza a pedra Então Ele localiza só Metais Então vamos ver se Elas vão cruzar de novo Sim cruzar de novo Porque tem alguma coisa Por aqui Até agora nada Nada Vezes nada Opa Parece que está se mexendo Mesmo lugar Meus pés estão no mesmo lugar Pode ver que eu estou próximo Do buraco Tem um buraquinho aqui Então elas estão marcando Alguma coisa por aqui Onde estão meus pés Vou deixar elas aqui Nem vou deixar elas Vou deixar elas daí Porque são metais Vou botar esse pedaço De plástico Vou pegar o pinpoint E eu deixei lá no fundo Pessoal Esse vídeo É um dos últimos Que eu estou fazendo Vou parar de fazer vídeo Com varietas iônicas Quem quiser Entra em contato No meu whatsapp É 41996490392 Vou deixar na descrição do vídeo É 41996490392 Falar com o Ruiz E agora Vamos ver Vamos ver Se o spinpointer Vai achar alguma coisa Se tem alguma coisa Se encontrar aqui Está mais que confirmado Que a varieta iônica Funcionou Liguei O centro da marcação delas Achei Aqui dois farelinhos Um pedaço muito pequeno Achei Vou tirar daqui Ver se tem mais alguma coisa Olha galera O que eu vou dizer para vocês É uma coisa só As varietas iônicas Funcionam como Nenhum detector Na minha vida Funcionou Conheço tantas outras marcas Tantos detectores Tanta coisa poderosa Caríssima Mas Que não funciona O único segredo Das varietas iônicas Você tem que aprender E trabalhar com elas Se você trabalhar com elas Você está feito Tá pessoal Era só aquilo mesmo Galera E no centro No centro Não tem mais nada Era exatamente Aquele pedacinho De ferro Tá Desliguei Agora Nós vamos concluir aqui O nosso vídeo Aguenta aí Agora eu vou passar As varietas iônicas No mesmo lugar Onde é que eu tirei Achei aquela coisinha Aquele pedacinho de ferro Que vocês viram no vídeo Agora Eu vou passar elas de novo Vou bem devagarinho Bem concentrado Para ver Se era só aquilo Ou se tem alguma coisa Mais funda Se elas encruzar de novo É porque tem alguma coisa Mais fundo Se elas não encruzar É porque não tem mais nada Era só aquele pedacinho Só que como eu falei Para vocês As varietas iônicas Tem poder de achar as coisas Ó Já passei Não acharam Não encruzaram Não viraram para trás Agora sim Para frente Andando Provavelmente Elas vão achar Outros objetos aí E vão encruzar Tô indo aqui Vou na direção Daquela churrasqueira Quero ver se Quando chegar naquela churrasqueira Elas vão encruzar O que eu ia fazer Já estão fechando Parece que estão Ou não estão não Estão abertas Vamos ver se elas vão encruzar Em cima dessa churrasqueira É um metal grande É impossível elas não verem Dispensa comentário Gente Varetas iônicas Esse tesouro natural Dispensa comentários Porque já são em forma de diamante Então galera Não tem mais palavras Sobre varetas iônicas É os melhores detectores E por ser Além de tudo Mais baratos Certo? Vou pegar o pinpointer ali Tudo que a vareta iônica Achou Mostrou Marcou O pinpointer Confirmou Então Não existe palavras Para dizer Se varetas iônicas Tem alguma coisa a ver Com qualquer coisa Que você possa imaginar Beleza? Então Não existe detectores Mais sinceros e fiéis Do que pinpointer E Rastreadores Que não dão Bip em falso Também São bons E outra As varetas iônicas São o rei Dos detectores Até mais